Olá, olá, sapecas do Routro Games. Hoje nós temos que parar dia de maldade. Dia de maldade no Minecraft, Rodrigo? O que você vai fazer? Hoje eu vou trollar o Gustavo. Eu vou mostrar o jeito que a trollagem é, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe seu vídeo como o seu. E bora lá, eu vou mostrar a trollagem lá no meio do vídeo. É, porque senão o porcão... Eu vou chamar ele pra... Senão o porcão vai te pegar. Eu vou chamar ele pra jogar comigo. Você vai chamar o Hugo pra jogar com você, aí você vai trollar ele. Beleza, então. Agora eu vou colocar a armadilha, se vocês quiserem pregar nos seus amigos também. É, pode ser. Uma ideia de trollagem, né? Sim. Pra isso, gente, eu vou pegar aqui o bloquinho de grama, vou vir aqui na redstone, pegar a própria redstone e pegar a TNT. Certo? Legal! Vamos também pegar... O atoaquinho aqui de madeira. Nice. Pegar esse aqui pra ele não desconfiar, né? Que esse aqui é um... A gente vai cavar três bloquinhos pra baixo. Um, dois, três. Três bloquinhos. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu vou botar duas TNTs. Você vai convidar ele pra entrar na sua casa, e a hora que ele for entrar... Bum! Sim, aqui, ó. Eu não sei se com duas funciona, mas tá. Certo? Certo? E pronto! Aqui, ó, gente. Casinha simples. E bora lá chamar ele. Olá, saiba da casa do Rodrigo Games. Hoje nós estamos aqui com o Gustavo pra mostrar a nossa casa, né, Gu? Exatamente, galera. Mas antes disso, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe, porque como você pode falar. A gente vai fazer um tour pela nossa casa, galera. Isso aí. Aqui, ó. Isso. Aqui, Gu. Tá. Gente, engraçado, né, que a casa, ela, é... Junto com o quarto. É, o quarto aqui, ó. Até botei um abajur, banheiro aqui, ó. Isso aí, Gu. Oi? Dá licença. Ah, não. Claro. Tá, eu fiz a... O Gu, né, fez a casa aqui. O tutururucu can... Ah, não é mesmo isso. Isso aqui é pra estudar? É mesmo, a de estudos, a nossa mochila. Ah, por que é que você estuda... Ah, quem é essa filha de folhas aqui de quem? É... Da mãe, que ela mandou estudar. Ah, entendi. A mãe... Aqui, fogãozinho, tem um bolinho, tem uma geladeira. Devei. Cenourinha cortada lá, os negocinhos. Aqui, ó, joguinho de xadrez, outro marrom. Tudo bem que eu coloco errado, né, que era pra uma cadeira aqui e outra aqui. Onde? Era pra fazer assim, olha, uma cadeira aqui pro marrom e outra pro branco aqui. É verdade, é verdade que eu fiz errado o negócio, gente. Opa, que é isso, a gente tem um negócio quando eu vou ficar de novo. Ah, é boa, vou botar um time set day lá. Time set day. Sim. Mas como também poderia colocar... Aqui, cadaria, gente. Pra quem gosta da noite, eu poderia colocar um time set night. Sim. Mas como eu não gosto muito da noite no Minecraft, eu vou colocar um time set night. Sim, aqui, ó, vou pular aqui. Ai. Ih, levantando. Vai. Aqui, ó, tem outra entrada. Pode entrar? Pode. Ai, não me engano. Ai, não me engano. Não me engano, não me engano. Ai, não me engano. Não me engano, bugou? Bugou? Ah, não, eu moro tanto nessa casa e bugou? Bugou, Digo? Não sei. Mano, bugou o jogo, cara. Olha que eu fui passar, Digo. Bugou o jogo. Bugou o jogo. Ai, Digo. Você está rindo, Digo? Digo, bugou o nosso mapa. Você está rindo, bugou o nosso jogo. Mas está com o jogo tudo bugado. Ai, Digo, não vai me enganar, não vai me enganar. Para de me bater. Então, eu vou falar o que está acontecendo. Digo, o jogo bugou e você está achando errado. Não é, não é, bugou. É trollagem. Qual é assim trollagem? Gosta com isso aqui, Diti. Eu peguei, Digo. E... O que você fez? O que você fez? Digo. Eu peguei, fiz uma trollagem. Olha, vou te mostrar. Olha, por exemplo, eu vou pegar aqui. Eu acabei três bloquinhos. Peguei TNT. Digo, só um dar de cima fica impacto. Só, né? Peguei TNT. Peguei esse negocinho aqui. E peguei a redstone, certo? Por favor, dá licença. Daí, depois de cavalo de três bloquinhos, eu botei uma TNT, redstone e esse daqui. Daí, eu fiz assim. Daí, ele viz em cima, ele quer que explora. Daí, em cima, olha. Ah, não. Ah, não. Deve ter resultado com essa casa. Nossa, o Broca, dá pra dormir ainda, pelo menos. Hã? Dá pra dormir, dá pra te te ver ainda. Tá, né? Olha aqui, ó. O Broca não fez. Nossa, cara. Por que você fez isso? Peraí, eu tô contando uma coisa aqui. O quê? Pelo menos, vamos pensar pelo lado positivo. Dá pra fazer uma piscina aqui. Dá pra minerar. Dá pra minerar. Dá pra fazer uma piscina aqui, digo. Dá pra ir na piscina? Gente, por que você fez isso? Pra tomar você. Mas a casa tá tão legal, tão bonita, a casa. Eu achei que... Sim, eu dei um ódio do Daconcraft, eu digo. A visão de ela ainda não tá tão destruída, ó. Gente, a casa é linda. Vem aqui. Vem aqui. Ops, que pena. Não, Lingo, lava não. Segunda trollagem. É, peguei ele. Não, não vai adiantar. Eu sou impecável. Não tem mais salvações aqui, gente. Ops, que pena que eu coloquei lava-perna. Eu tô presa na casa. Eu tô presa, cara. Eu tô presa, Diana, gente. Mas, o engraçado é que só os móveis não pegam. Olha, já os móveis ficam, tudo sai. Os móveis ficam lá. Mano, a minha casa é um vulcão. 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 Enfim, nossa, eu vou jogar xadrez normal ainda, né? É, Gui, eu vou jogar um xadrez aqui. Não é tudo normal. Não tem nada acontecendo em nossa volta. Muita gente joga xadrez. Pera, mano. Pera, mano. Pera. Nossa, a minha... 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 A minha casa é um vulcão que vem. Fogo versus lá. Nossa, isso não tem área. A minha casa é um vulcão. A minha casa é um vulcão. A minha casa é um vulcão. Mano, eu vou entrar. Entra. Eu vou tirar toda a água que tem. Tem que entrar no mínimo. E ver o que sobrou na casa. Mano, mano. Era uma casa linda. Agora, olha. Olha. Ela tá coberta de pedra. Ai! Ah! Fala, eu vou botar um bloco. Ah? Vou botar um bloco. É, mas então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, deixa o like. Meu manicure já tá tudo laveado. Claro, filho. Então, dá um like e inscreve no canal. Compartilha. Tchau, fui! Tchau!